Olá, bem-vindo ao canal The Asa Games. Eu sou o Asa, e hoje é dia de encerrar um ciclo muito importante para mim. Para quem não conhece muito a história desse canal, eu sou um fã quase incondicional do primeiro Bioshock. Para mim, ele é um jogo excelente e com uma profundidade na concepção do seu mundo e dos seus personagens que quase nenhum jogo até hoje conseguiu fazer. Por conta disso, ele é um dos meus jogos preferidos e provavelmente é uma das melhores coisas que foram produzidas na geração passada. Graças a esse carinho que eu tenho pelo jogo, eu analisei no canal todos os jogos da franquia e eu fiquei feliz com a continuação modesta de Bioshock 2, que fez todo o possível para retomar o mundo de Rapture e ainda adicionar elementos que pareciam pertencer a ele. Entretanto, quando Bioshock Infinite foi lançado, eu fiquei extremamente decepcionado porque o jogo tem problemas sérios no seu enredo e na construção do seu mundo, de forma que a coisa mais legal da série para mim acabou indo por água abaixo. Muita gente discordou de mim na época, mas conforme o tempo vem passando, eu tenho visto mais e mais análises que veem problemas no jogo, tanto os que eu já tinha apontado como outros que já passaram despercebidos por mim. Hoje em dia, a desenvolvedora do primeiro Bioshock e de Infinite, a Irrational Games, nem existe mais, mas antes de ser fechada, ela lançou dois DLCs de história que, de alguma forma, procuram amarrar tramas dos dois jogos que ela desenvolveu. Esses DLCs se chamam Burial at Sea, ou Enterro no Mar, e é deles que eu vou falar neste vídeo. Antes de começar propriamente, eu quero avisar que haverá uma enxurrada de spoilers no vídeo, porque os DLCs já são meio antigos, o último saiu há um ano e meio, e como eles são focados na história, é impossível tratar deles sem comentar a trama. O mesmo vale para as histórias de Bioshock e Bioshock Infinite, eu vou mencionar spoilers conforme for necessário. Então, se você não quiser saber nada sobre a história desses jogos, fique à vontade para fechar o vídeo. Dito isso, vamos lá. Burial at Sea se passa em Rapture, a cidade que é palco dos dois primeiros Bioshock. Lá existe também um Booker DeWitt, o protagonista de Bioshock Infinite, e ele trabalha como detetive particular. Num certo dia, aparece ninguém menos do que Elizabeth, perfeitamente adequada ao visual dos anos 50 de Rapture, e não como a garota do começo do século XX de Colúmbia, que nós conhecemos em Infinite. A Elizabeth contrata os serviços do Booker para encontrar uma menina chamada Sally, que teria desaparecido e sido dada como morta. Ela é muito importante para o Booker e por isso ele aceita a missão, apesar de ter certa desconfiança da Elizabeth em enxergar os perigos que a jornada reserva. O primeiro episódio de Burial at Sea tem um clima fortemente inspirado pelo cinema Noir, que predominou na primeira metade do século XX e que deixa marcas até hoje, como você vê em diversas obras da nossa cultura. No geral, o DLC cumpre uma série de clichês do gênero, como focar numa investigação particular, tem um detetive durão, embora seja meio desprezado pela sociedade, contar com uma missão dada por uma mulher misteriosa e inteligente, etc. É uma escolha estética bem interessante que casa com o estilo de Rapture e ainda oferece uma coisa diferente, pois se por um lado a cidade ainda está funcionando normalmente, por outro, o clima sombrio do cinema Noir confere um certo pessimismo visual que está sendo retratado lá. Para um fã do primeiro Bioshock, o maior charme desse DLC é visitar Rapture sobre um outro prisma, agora no seu ápice, em vez da Rapture decadente em que a ação do primeiro jogo se passa. Eu particularmente não me interesso muito por isso, porque eu acho que tudo o que precisava aparecer sobre os personagens clássicos de Bioshock já estava presente no jogo, mas eu entendo esse retorno e acho que não se perde nada com isso. O que realmente chama a atenção nesse DLC é que a dinâmica entre Booker e Elizabeth é tão boa quanto era em Bioshock e Infinite, e que no fundo parece que essa dinâmica era tudo que a Irrational Games soube entregar corretamente no jogo e nessa DLC. Novamente, a história dos dois coloca Rapture como um pano de fundo simples em vez de explorar mais a cidade, e no geral, os personagens conhecidos que aparecem soam mais como fanservice do que como uma oportunidade nova de explorá-los. Em grande medida, Burial at Sea soa como uma revisita a Rapture sob a ótica de Bioshock e Infinite, o que faz sentido, já que a história é um DLC de Infinite. Entretanto, o resultado disso é uma dissociação forte entre o que a equipe da Irrational era em 2007 e o que ela era em 2013. Em Bioshock, o protagonista não era o Jack que o jogador controlava, o protagonista era a cidade de Rapture, a sua dinâmica única, os seus personagens fortes e as suas mensagens críticas sobre ideologia. É claro que o Jack tem uma função e uma importância na história, mas só como um capítulo final de um romance, as cenas finais de um filme épico, e o que torna esse filme épico é justamente toda a história e os personagens que apareceram nele até então, e não só as cenas finais. Bioshock é um dos jogos em que o contexto importa mais. Em Burial at Sea, esse contexto praticamente inexiste, como aconteceu com Columbia na segunda metade de Infinite, Rapture vira um simples cenário, e com isso o poder da mensagem se esvai, e os grandes personagens mal são tocados, e o foco fica inteiro na dinâmica dos protagonistas, que como eu disse, não é ruim, mas parece que o cenário fica intercambiável. E esse aspecto intercambiável se mostra quando alguns elementos de Infinite aparecem no DLC, mesmo que nunca tenham aparecido em Rapture. O Booker tem um escudo e um gancho, e os Plasmids são os mesmos de Columbia. Além disso, existe uma batalha contra o Big Daddy no final do primeiro episódio, e ela é bem mais fácil do que as tradicionais batalhas do primeiro Bioshock. É claro que essas reclamações minhas podem ser desconsideradas, se a gente lembrar da ideia de constantes e variáveis que marcava a Infinite. Ou seja, essas diferenças em relação ao primeiro Bioshock se explicariam porque a dimensão em que se passa o DLC não é a mesma de dimensão em que se passa o primeiro jogo. Mas, sendo assim, eu tenho grande dificuldade em entender qual é o valor de voltar para Rapture se não vão ser respeitadas as regras daquele mundo. No final, só fica maior aquele sentimento de que os cenários são intercambiáveis. Sendo assim, Burrow at Sea não respeita nem um pouco aquilo que fez de Bioshock uma experiência realmente memorável, sendo muito mais próximo do estilo que a segunda metade de Infinite adotou, tanto em termos de história quanto de jogabilidade. Por isso, eu vou olhar um pouco mais sobre esse ponto de vista. A dinâmica entre Elizabeth e Booker continua muito boa, como eu disse, funcionando tanto nos diálogos quanto na jogabilidade, com a possibilidade dela jogar itens de recuperação e munição para o Booker, além de um trecho em que ela ajuda o Booker a se infiltrar em certas lojas. Existe, entretanto, uma diferença na relação dos dois quando a gente compara com a história do jogo principal, com Elizabeth sendo um pouco menos amigável com o Booker no DLC. E essa diferença é devidamente explicada no final do primeiro episódio. Na verdade, toda a história de buscar a menina Sally foi uma armadilha planejada pela Elizabeth para matar o Booker, ou, na verdade, Comstock, que naquela realidade tinha fugido de Colúmbia para esquecer o fato de que tinha matado Elizabeth bebê. E esse final é bem interessante e será retomado no episódio 2 de que eu já falo. A questão é que isso muda muito a visão da Elizabeth como personagem. Durante toda a história principal de Bioshock Infinite, ela é retratada como uma moça inocente que lentamente vai ganhando maturidade e que, apesar de cometer assassinatos na trama, nunca perde aquela aura de justiça de quem age com violência para deter um mal maior. A Elizabeth de Burrow at Sea é completamente distinta. Ela elabora um intricado plano apenas para se vingar do Comstock, que provavelmente já tinha sofrido muito a ponto de fugir da sua cidade dos sonhos e se abrigar em outra dimensão apenas para esquecer. Mas não é só isso. Ela matou o homem que só queria salvar uma menina indefesa. Essa é uma Elizabeth vingadora, que quer ver sangue e que não se importa com as consequências, ou pelo menos, é o que parecia. De qualquer forma, é um novo caminho para a personagem mais carismática do jogo, o que é algo muito arriscado e interessante para acontecer na série. Graças a isso, a melhor parte do jogo e do DLC, que são os dois protagonistas, acaba se tornando ainda melhor. Mas, essa aparente mudança de Elizabeth estará no centro do segundo episódio de Burrow at Sea. Aliás, na verdade, esse episódio é uma tentativa de consertar uma infinidade de coisas que a equipe sentiu que precisavam ser consertadas, e isso com razão ou não. Por causa desse impulso de alterar e consertar, esse segundo DLC é sempre surpreendente para o bem e para o mal. A primeira coisa que o DLC altera, e que para mim é um crime, é o final do primeiro Bioshock. Logo no início, o jogo faz uma recapitulação da história do primeiro jogo e assume como canônico um dos dois finais. Isso destruiu todo o senso de escolha que permeava o primeiro Bioshock. O senso de escolha de Bioshock já foi muito criticado, geralmente porque o jogo deixa supostamente óbvia qual é a escolha correta a tomar. Mas o fato é que eu já vi gente assumindo como óbvias as duas escolhas opostas do jogo, como sendo algo que o jogo supostamente guia o jogador a fazer. Sendo assim, para mim, apesar de um tanto simplificado, o sistema de escolha funcionava e fornecia finais que faziam sentido com a ideologia adotada pelo jogador. Não só isso. Um dos finais é muito emocionante, e parte dessa emoção vem do fato de que foi o jogador quem o construiu. Burial at Sea abole o poder de escolha do jogador como se nunca tivesse existido, o que significa em grande medida alterar significativamente a estrutura de Bioshock e não para melhor. Mas isso é só uma primeira mudança. O episódio 2 começa com Elizabeth acordando em Rapture ao lado do corpo do Booker e vendo a Sally sendo sequestrada pelo grupo do Atlas, que é o grande vilão do primeiro Bioshock. Para conseguir salvar a menina, ela faz um acordo. Ela se encarregaria de levar o exército do Atlas de volta a Rapture e ele soltaria a garota. Ele aceita, já que ele não tem nada a perder no processo. A mudança que se passou é que Elizabeth não aguentou viver com a culpa de ter deixado a Sally em defesa após matar o Booker que tentava salvá-la. E ela não salvou a Sally porque ela morreu antes de conseguir escapar por um Big Daddy. Essa é a parte mais obscura da história, mas me parece que outra versão de Elizabeth de outra realidade recebeu as memórias dela e decidiu salvá-la. Mas, como uma Elizabeth já tinha morrido naquela dimensão, o preço a pagar para voltar seria perder todos os poderes especiais dela. Mesmo assim, ela aceita. Isso marca um retorno interessante à essência antiga da personagem, o que é tão rico quanto ter se desviado dela por um momento. Como ela é uma garota que viveu isolada do mundo por tanto tempo, a Elizabeth tem certa dificuldade em entender as nuances do convívio humano. A lição que ela aprendeu ali foi que a vingança sempre gera outras vítimas, que estão envolvidas apenas e indiretamente, mas que são também afetadas. E por isso, ela precisa se redimir. Entretanto, ela não é uma grande combatente como o Booker, então todas as mecânicas do DLC serão alteradas para dar destaque ao Stealth. Isso não é completamente estranho à franquia, já que o primeiro Bioshock permitia certos approaches voltados à Stealth, como invisibilidade, plasmids que voltavam o inimigo contra o outro, etc. Em Burial at Sea 2, o jogo se concentra nesse aspecto e os resultados são bem positivos, pelo menos até certo ponto. Quando se fala em Stealth em primeira pessoa com poderes, é difícil não pensar hoje em dia em Dishonored, que saiu um ano e meio antes de Burial at Sea e executa Stealth de uma forma muito melhor. Mas independente disso, o DLC ainda funciona bem, os inimigos são poucos e permitem que o jogador planeje bem as suas ações, e as ferramentas são variadas o suficiente para que a experiência esteja satisfatória. Você pode usar plasmids como armadilhas, usar canos de ventilação para se movimentar, usar darts tranquilizantes para bater inimigos ou darts barulhentes para distraí-los, etc. Na verdade, esse Stealth foi bom o bastante para eu achar que Infinite poderia ser inteiramente voltado a Stealth e ser um jogo muito bom, com jogabilidade superior ao que se encontra no jogo principal até. Seria algo como The Last of Us em primeira pessoa. Durante esse DLC, a Elizabeth precisa interagir com uma série de personagens clássicos de Bioshock e também reencontra algumas figuras conhecidas de Infinite, e graças a essa interação, há uma tentativa de ligar os dois jogos de uma forma mais clara. Graças a uma fenda usada pela Elizabeth, os cientistas de Rapture e Columbia se comunicam, e por isso, a questão de como plasmids aparecem em Infinite estaria explicada, por exemplo. Mas, a principal mudança no universo de Columbia acontece em relação a um assunto que eu critiquei bastante no meu vídeo sobre Infinite e está relacionada à líder dos revoltosos, a Daisy. No jogo principal, ela lidera o grupo de negros de Columbia numa batalha pelo fim da opressão que a cidade impunha a eles. Entretanto, sem nenhuma explicação, ela resolve tentar matar uma criança branca para que nenhum branco restasse na cidade. Para salvar a criança, a Elizabeth mata. Isso não era nem um pouco necessário na história do jogo e só servia para dar uma estranha e reacionária visão de que num conflito armado, todos os lados são iguais, quando há muitas nuances a serem consideradas, na verdade. O fato é que o jogo demonizava os revoltosos com as mesmas cores que demonizavam os opressores. Isso era um problema sério da ideologia de Infinite. Em Burial at Sea, entretanto, uma cena nova aparece em que os irmãos Lutess, que têm conhecimento de várias realidades e tempos, afirmam a Daisy que se ela ameaçar a criança e for morta pela Elizabeth, a revolução terá sucesso. Por causa disso, ela aceita fingir que mataria a criança. Tudo não passa de uma encenação organizada pelos Lutess para que Elizabeth amadurecesse. É muito difícil entrar no mérito do que motivou essa mudança tão radical na trama. Pode ser uma autocrítica do roteirista, pode ser por causa das poucas críticas que levantaram esse problema, ou pode até ser porque estava tudo planejado desde o início. Eu tenho a minha opinião e eu não acho que uma virada dessa foi planejada na época do lançamento do jogo, mas isso é especulação e permanecerá como tal até o dia em que o Ken Levine vier a público e disser a verdade. O que realmente importa é que em grande medida isso conserta o problema ideológico de Infinite e o torna um jogo melhor por causa disso. Se Burial at Sea não atentasse tanto contra a estrutura do primeiro Bioshock, seria ótimo tê-lo como epílogo a Infinite, pois há realmente uma preocupação em evoluir os personagens do jogo. E, além de redimir um dos personagens mais importantes do jogo, essa cena com a Daisy também serve como prelúdio para o que acontecerá no final de Burial at Sea. Durante todo o episódio 2, a Elizabeth não consegue entender a sua decisão de voltar e perder os poderes, já que ela provavelmente nunca sairia de Rapture sem eles. Ela não sabe o que ela pôde ver no futuro e o que a fez tomar essa decisão. Ao final do jogo, fica claro que ela viu que, apesar do Atlas ser um vigarista e traí-la como Elizabeth sabia que aconteceria, nada disso importava, porque toda a ação do episódio 2 encaminha a trama do primeiro Bioshock, que, em última instância, termina com o Atlas morto e, segundo a visão, que o DLC propõe, com a menina Sally sendo resgatada e criada pelo Jack. Graças a isso, o ciclo de Elizabeth também se completa com ela morrendo em Rapture nas mãos do Atlas, mas tendo que lutar para sobreviver e superar as adversidades, não para sair viva de lá, mas para ver o seu único erro consertado que foi ter impedido o Booker de salvar a Sally. Esse final parece o maior esforço possível da parte do Ken Levine para encerrar todo o ciclo de Bioshock, sem deixar margens de reaproveitamento para que outro estúdio retome e mude a sua visão daqueles universos. A história de Elizabeth foi retratada de uma ponta a outra e Rapture foi mostrada do auge ao fim, especialmente se a gente considera também Bioshock 2. O que importa, entretanto, é que esse final deixa bem claras as diferenças entre Bioshock e Infinite, que ficam ainda mais evidentes pelo fato de que Burial at Sea se passa em Rapture. O DLC não busca uma conclusão para Columbia ou para Rapture e também não busca discutir múltiplas dimensões. Ele busca contar a história de uma personagem, a Elizabeth. Ele se debruça em contar como ela seguiu a sua vida após a perda do Booker e como ela se resolveu enquanto indivíduo. Graças a isso, resolve-se aquela crise de identidade que eu mencionei na minha análise de Infinite, porque o jogo não sabia se queria tratar da cidade ou da existência de múltiplas dimensões. Na verdade, o que une o jogo todo e o DLC também é a história da Elizabeth. E o resto é pano de fundo. Tudo só ganha destaque na medida em que serve para a personagem dela se desenvolver. E essa é a maior diferença entre Infinite e Bioshock. Bioshock é um jogo sobre ideias e práticas sociais. É um jogo sobre como se relacionar com o outro, sobre como enxergar o mundo e as suas prioridades pessoais. Infinite é sobre uma personagem que tem uma personalidade instigante e uma vida memorável. Vendo esses dois jogos dessa forma, é incrivelmente curioso como eles fazem parte de uma mesma série. E pensando bem, talvez fosse melhor que eles não fizessem parte de uma mesma série, porque em grande medida, a retomada de elementos de Bioshock soa como um peso à história que Infinite quer contar. E aí aparecem incongruências que eu falei. E, para consertar e finalizar a história da Elizabeth, a Irrational distorce a estrutura do primeiro Bioshock. Se há uma lição que pode ser tirada vendo toda a trajetória da série Bioshock, é que não é necessário que tudo seja uma franquia, e que essa pressão da nossa indústria gera produtos desconjuntados e problemáticos, como é Bioshock Infinite. E era isso que eu queria dizer sobre o jogo e sobre o DLC Burial at Sea. Obrigado por ter assistido ao vídeo, fique à vontade para comentar sobre se concorda ou não com tudo que eu apresentei até aqui, e até uma próxima análise. Tchau, 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 tchau.